A equipe oscilou muito, na verdade, a gente começou até a sexta rodada entre os quatro, depois alguns problemas, a gente desceu bastante, ficou ali na linha de corte quase do rebaixamento, agora voltamos ao meio da tabela. Eu acho que é o campeonato mais equilibrado dos últimos cinco anos na Série A2. Falando um pouquinho sobre esse equilíbrio, você tem muita experiência no cenário do futebol paulista, o que pode motivar esse time, o que pode trazer esse time novamente a chance de brigar pelo acesso? Olha, eu estou trabalhando desde o dia 18 de novembro, sinto que é um grupo sempre motivado, os problemas no futebol acontecem, você tem a oscilação natural do próprio atleta, o Velo é caçula, está há dois anos na divisão, é muito pouco, porque na verdade a Série A2 é a divisão de acesso e é muito complicada, tem clubes que sobem a primeira divisão e voltam imediatamente, quando não tem estrutura, o Velo está conhecendo a Série A2, ficou muito tempo lá embaixo na segunda divisão, o trabalho do diretor de futebol, o senhor João Marcondeli, é um trabalho excepcional, o Velo passa por uma reformulação no seu departamento de futebol, reformulou não só com pessoas, mas também fisicamente, o campo foi totalmente remodelado, então isso pesa também na montagem da equipe, mas a gente acha que está fazendo um trabalho até agora razoável, razoável, do meio da tabela razoável. Agora é técnica, raça, tem algum outro fator que pode fazer esse time virar essa situação? Competência, competência engloba tudo isso que você acabou de falar.